Oi, amores! Tudo bem? Olha só, eu preparei um vídeo especial para quem está iniciando e não quer errar na hora de fazer o investimento comprando tesouras, equipamentos, então tá na dúvida? Vou mostrar pra você agora, tá? Pra começar, vocês precisam ter duas tesouras, isso mesmo, gente, tesouras afiadas. Essa daqui, gente, você vai usar só pra tecido, então eu já sei que ela é bonitinha, que ela é decorada, então só pra tecido, porque se ela perder o fio, você vai lá, tá? Manda afiar e não vai ter problema. Essa daqui, gente, a gente vai cortar papel, feltro, manta, tudo que vocês quiserem com ela, tá bom? Então essa aqui você pode até emprestar pra alguém, mas essa daqui tem que ser de ouro, hein, gente? Vamos lá! Tesourinha pra arremate. Eu gosto delas com biquinho bem fininho, pra gente fazer cantinhos, pra gente arrematar a linha bem pertinho, então eu uso assim, ó, esse tipo aqui, tá? Mas pode ser a que você encontrar aí na cidade de vocês. Linhas! Gente, linhas, vai usar máquina doméstica? Eu sempre uso essas daqui que são de poliéster, tá? Existem alguns tipos de linhas, uma de algodão, que é utilizado mais em produtos pra beber, essa daqui é de poliéster, também é bem legal, eu sempre compro assim com tubo grande, porque ela dura muito mais e o preço é quase igual àquele tubinho pequeno, então eu gosto dessa daqui de poliéster. Se eu vou usar sintéticos, eu uso linha de poliamida número 60, por quê? Essa daqui, se a gente passar o ferro em cima, ela não vai derreter, agora essa daqui, gente, ela vai derreter. Então é bem legal vocês usarem essa em materiais sintéticos que vocês não vão precisar passar, ok? E em máquina industrial, ok? Um grande amigo de quem tá iniciando, gente, é esse ímã de costura aqui, ó. Você vai colocar ele na máquina e ele vai deixar a sua costura bem retinha, vai ser como se fosse um guia aqui, ó. O seu tecido vai tá passando aqui do lado e ele não vai deixar ficar a costurinha torta. Alfinetes! Alfinetes, gente, eu prefiro sempre que sejam alfinetes bem fininhos pra não marcar muito o tecido e que você tenha também um alfineteirinho assim, tá? Eu sempre deixo uma caixinha cheia, porque esses alfinetes, eles criam pernas, eles somem, eles desaparecem e a gente vai ficando em falta de alfinete. Então eu deixo só o necessário aqui e deixo o restante na caixinha. Primordial, gente, olha só, fita métrica. Eu gosto que ela tenha medida em centímetros na frente e atrás, tá? Porque aí a gente pode ir virando a fita e ir utilizando ela total, certo? Então fita métrica aí, coloca na sua listinha também. Esse daqui também vai ser o seu melhor amigo, você que tá iniciando, tá? Ele tem várias formas, ele chama descosturador ou abridor de casas. Quando você faz aquela casinha de botão, a gente abre com ele, tá? Então os mais fininhos aqui na ponta, gente, são os melhores. Mas toma cuidado, porque ele rasga tecido, hein? Costumo chamar ele de assassino. Então esse aqui também você vai precisar muito. Isso aqui, gente, é uma cestinha de agulhas de mão, tá? Eu amo isso daqui, agulha de mão vocês vão precisar também pra fazer, de repente, um fechamento de um fundo de bolsa, tá? Então é essencial pra vocês também. Caixinha de agulha de máquina que você vai utilizar. Então se é industrial, industrial. Se é doméstica, pra doméstica, tá? Eu sempre uso agulha número 14, então eu sempre tenho de reserva porque a gente pode esperar que sempre a agulha vai quebrar, gente. E ela vai quebrar. O que mais? Giz! Hoje em dia a gente tem vários formatos de giz de costura, tá? Então giz de alfaiate, giz de costura, giz do... sei lá. Esse aqui a gente risca e com o calor do ferro depois ele apaga. Tem alguns que saem só com água. Eu gosto desse que apaga com o calor do ferro. Então giz aí anota também. Então, gente, um caderno qualquer pra que vocês façam as anotações de vocês, os moldes, as medidas. Normalmente quando eu ensino as peças aqui, eu ensino sempre com medidas, então é muito legal vocês terem um caderno e uma canetinha sempre à mão. Papel pra molde. Gente, eu sempre uso papel craft da gramatura maior que você encontrar aí na cidade de vocês. Ele vai ficar durinho, você vai poder riscar e cortar e armazenar os seus moldes aí onde você quiser. Certo? Ter um papel craft pra molde é muito legal pra vocês terem também. Entre outros, esses aqui são materiais primários, que eu sempre falo que é essencial aqui pra vocês costurarem. Mas tem muito material no mercado. Na verdade, o mercado de artesanato eu acho que ele é bem ilusório porque tem muita coisa que a gente fica louca pra ter, mas nem sempre são tão úteis assim. E você que tá começando na costura, eu vou mostrar alguns materiais também que são bem bacanas de vocês terem. Então vamos lá. Os materiais secundários são aqueles que eu falo assim, ó, tem certeza que vai começar a costurar, então investe que eles vão só facilitar a sua vida. Então vamos lá. Ó, régua, placa de corte e cortador circular. É um trio, tá, que vocês precisam ter. Assim que vocês tiverem certeza que vocês vão começar a costurar mesmo, né, aqueles outros materiais, vocês vão conseguir fazer tudo isso. Mas esses facilitadores vão ser um investimento a mais que você vai poder fazer. Então, gente, a régua, ela vai ser um apoio pra vocês cortarem o tecido. Esses cortadores aqui, eles são cortadores circulares, eles têm de 45 e de 60 e tem até menor, certo? 45 é o tamanho da lâmina, 45 milímetros, que é 4,5 centímetros, e de 60, que são 6 centímetros, certo? Então, eles são um perigo, hein, gente? Então toma cuidado você que tem aí criança em casa, tá? Porque ele abre a lâmina, a lâmina fica exposta e ele também fecha a lâmina. Então usou, abre. Terminou de usar, fecha, tá, pra não causar um acidente. E ele só funciona em cima da placa. Então não adianta você ter um cortador circular e cortar em cima de uma mesa de madeira. Então, os três, um depende do outro. Esses aqui eu vou ensinar pra vocês nos próximos vídeos, como a gente vai usar, mas são bem legais. Tem também, gente, outro facilitador, que é o clips, tá? Hoje em dia eles já modernizaram tudo isso. Tem vários tamanhos, vários modelos, são clips de tecido mesmo, de costura, tá? Que eles vão acomodar ali camadas, sem que você fique furando os dedos com alfinete. Se você não encontrar na sua cidade, esse aqui, ó, que é um clips de papel, também vai ser muito legal e vai fazer o mesmo efeito desse aqui. Não tendo esse, investe nesse aqui, que, ó, vai ser muito legal. Outra coisa que eu tenho, que eu gosto muito, é um imã, gente, pra vocês pegarem os alfinetes da mesa, ó. Tem um alfinete aqui na mesa, ó, pega o meu imã e, ó, vou varrendo tudo aqui, certo? Também é um investimento bacana. Outras coisas que eu acho bem legal de vocês terem, são viés, viés de tecido, 2cm, eu gosto bastante. Pompons, fita pompom, gente, ó, muito legal pra vocês enfeitarem aí o artesanato de vocês, ó. E um pouquinho de botão, de repente vocês querem, é, colocar botão em algum detalhe que vocês venham fazer aí em costuras. São coisas que eu acho que nunca são, assim, demais. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, se inscreve no canal, fique ligadinho aqui que, olha, vai ter muito vídeo bacana pra vocês, tá? Você que tá iniciando, você que já é avançado, sempre tem uma dica aí que vai caber pra você, tá bom? Dá um like aí no vídeo, ó. Até a próxima. Beijo, meus amores! Então, investe nesses materiais que eles vão facilitar... Ops! Vai de novo, ó. Vamos lá. Facilitadores pra vocês, é, fazerem, é, acomodamento... Não, calma, volta. Tem um pequenininho... Vai o clips de costura de novo, que vai ser esse barulho, tá? Tá. Uma pra tecido, né? Posso interromper? Pode. É... Não, você tava mesmo. Deixa eu só atender, peraí. Tá.